Vamos de novo, chamo para a área de concentração, Padrinha, Flúvio e Juquinha! Minha equipe de aboço, por favor, vamos acelerar as padrinhas e nós estamos com o nosso tempo muito pronto. Minha equipe de aboço, por favor, vamos acelerar as padrinhas e nós estamos com o nosso tempo. Minha equipe de aboço, por favor, vamos acelerar as padrinhas e nós estamos com o nosso tempo. Minha equipe de aboço, por favor, vamos acelerar as padrinhas e nós estamos com o nosso tempo. Minha equipe de aboço, por favor, vamos acelerar as padrinhas e nós estamos com o nosso tempo. Vamos acelerar as padrinhas e nós estamos com o nosso tempo. E esse ano, de 2022, eu acordei o servidor da reina, o esbalho da reina, o orquestro da reina, o estudiê do mês, o que tem a vida em frente, no jornal, e aquilo, a próxima cultura, rica e variada. Assim, aqui, o que pode acontecer? E hoje eu trago para vocês a balança de ouro e faz uma vez no verdade. E hoje eu trago para vocês a balança de ouro e faz uma vez no poderão. Ok, senhor marcador? Atenção, quadrilha. Atenção, senhor marcador. A partir de agora que comece o show. Atenção pelo ar. Todo mundo para o seu par. Está tudo pronto? Então, se você não gosta, senhor. Oi, senhor. Que diabo é diabo? Eu mandei você. O caso é a tampona, não foi a mulher não. Agora se você não gosta de novo. E hoje eu trago para vocês. 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 Isso primordia, você tem volta a chorar Feitar essa NintendoSOíticas pra você Porque é aheure fiquem embora A verão oiras escolhas que você tem Na parouca escolhas é pra worry'ar Câmara do Olá do Censinho de Amor Por isso que você tem eu É aheure ondéucida Quer falar em que você tem E na mesa do Tarat Acmara O que é isso? A gente vai ficar com a minha rei A gente vai ficar com a minha rei Eu não falo minha rei Na rua de poder pra morar Que estou faltando um torcedor de amor Tinha! A gente vai ficar com a minha rei Para o gol! A gente vai ficar com a minha rei Para o gol! A gente vai ficar com a minha rei Nos camin eve campeão Então você não sabe o que era feliz Não fica com a minha rei Que muitos produtos do tempo Tem da a mausia Pelas objetivas Tinhando vai ficar com a minha rei Um pelo... Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuidado, cuidado, mais pela terra, terra! É o que é o melhor. Um! 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 São leves e esperas que nas minhas sensibilizar, para que seja a terra que seja a manhã. A gente tem que pensar que vamos falar A verdade é que a gente está na nossa vida 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Vamos! Vamos! Viver! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL